Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa BWF Telecatch. Hoje, mais uma vez, um programa especial. Nós vamos relembrar a história de um dos títulos mais cobiçados pelos lutadores da BWF, o Rei do Ringo. O JP vai mostrar para vocês os principais campeões que nós tivemos ao longo de todos esses anos. Confiram! Não foge à luta! Todos os lutadores da história, todos eles tiveram seu legado firmado, ganhando um cinturão. Temos vários títulos de bastante prestígio e, sem dúvida, um dos principais é o título de Rei do Ringo. Até hoje, sete lutadores tiveram a honra de serem chamados de Rei na BWF. E hoje, nós faremos uma retrospectiva contando a história do título de Rei do Ringo. Nossa história começa há nove anos atrás, na Virada Cultural de 2011, quando o Bob Jr. anunciou a criação de um novo cinturão. Surgia ali o Campeonato de Rei do Ringo. O primeiro campeão foi uma das maiores lendas da Luta Livre Nacional. O primeiro lutador a ser formado pela BWF, Sônico, que derrotou o Xandão na final do torneio. Até hoje, ele se mantém como um lutador que por mais dias teve posse do cinturão. E o único a ganhar o título duas vezes. O seu primeiro reinado durou até a Virada Cultural de 2012, quando ele perdeu o cinturão para Zumbi. Um lutador brasileiro, mas que construiu toda a sua carreira nos ringues de luta livre mexicana. Como campeão, Zumbi levou o título e o nome da BWF por toda a América Latina. Um ano depois, mais uma vez na Virada Cultural, o Sônico teve a sua revanche. E com a ajuda do seu antigo Vival Tim Anderson, ele conseguiu a vitória e o início do seu segundo reinado. Vai jogar, pediu o pessoal sair da frente. Vai jogar. Vai jogar, ela jogou. Jogou certeiro ali, ela vai batendo. Tomou, vai batendo. E já tomou várias zonas ali no alto da cabeça. Olha, vai dominando a do Zumbi. Dominando o Zumbi. Dominando pra cima do sol. Jogou ele agora de testa no poste do Rimbri. E a galera falando ali, bate ele aqui. Ele botou lá. Botou lá no batendo. E ele pegou no peito ali no sol. E agora, falando com esse carro. O Zumbi, o Zumbi, o Zumbi, o Zumbi, o Zumbi. O Zumbi bateu ali. Olha, olha. O Zumbi veio pra frente. Abre, abre, abre. E o Zumbi vai pegar ele ali. O Zumbi, o Zumbi pegou o sonho. Olha, olha. O Zumbi tá continuando lá fora. O pessoal não consegue acompanhar a ação. Mas a gente vai vendo aqui. Eles estão voltando. O Zumbi aqui joga o sonho pra dentro. E o Zumbi agora vai pegar ali. Vai pegar o sonho. Pegou ali no chute violentíssimo. Sendo judiado. E agora o que vai fazer o Zumbi? Mostrando ali pro Mozambique. Mostrando o barulho de Deus. Não. Não, olha. Quebrou a luz. O Zumbi tá fazendo ali. Tira a luz. O Zumbi tá fazendo ali. O Zumbi tá fazendo com o seu celular no cilindro. O Zumbi tá fazendo lá. O Zumbi tá fazendo o Sonic. Ele rasgou o Master do Sonic. Peraí, cara. Tá com o Rod. Ele rasgou ali. O Sonic ali. Tô conseguindo ver ali um pedaço do outro. O Super Razor ele tá ali. E ele tinha o Zumbi. Silêncio. Silêncio. O Zumbi tá fazendo o Zumbi. Tanto é isso. Tanto é isso que o Zumbi quer ver aí. Descobre o Zumbi. O Zumbi tá fazendo 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 o Zumbi tá fazendo o Zumbi. Sônico perdeu o cinturão pela última vez em 2015, para quem viria a se tornar uma das maiores estrelas que a BWF já viu. V8 Big Block, um exímio atleta que ficará para sempre marcada na história da Luta Livre Nacional. Com dois metros de altura e um estilo de luta agressivo e contundente, V8 teve uma marcante rivalidade com o lutador mascarado. E foi no Anime Friends de 2015 que eles se enfrentaram, em uma luta de 3 quedas. Sônico no melhor de 3 está mais perto do título, caído campeão mas sendo erguido pelo V8. O desafiante vai para a roda gigante e quando eu falo gigante é gigante mesmo. Olha só o que fez aí, vem o V8, um, dois, não, 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 não conseguiu sair ali, conseguiu sair ali. Levantou, 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 vai para a esquerda, Samona. Olha só o V8 agora vai batendo como pode, não fez o fechamento, levantou, jogou de novo. Vai agora pegar o Sônico outra vez e ela levanta outra vez. Mais uma vez, joga para trás. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, está empatado. Agora é a decisão, agora que vem isso o melhor. No melhor de 3 foi o primeiro encostamento com o Sônico, o segundo é para o V8. Agora a gente vai saber quem é que vai vencer. V8 não, 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 não ele vai subir. Quer ficar a híbrida maior no V8? É impossível ficar a maior do que já é. Ele vai, vem o Sônico, pegou na hora. Pegou na hora, ali caiu o V8. Vem no Sônico, chamando a galera, para quem sabe a reação. Vai batendo, no peito de V8, o V8, o V8, o V8. Sônico, olha lá para ficar do mesmo com o tamanho do seu adversário. Na corda mais alta, vem Sônico, pulou, batizou, 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 batizou lá de cima. Desnorteado. Cai, ali V8, o V8. Caiu de novo. Sentiu o golpe ali. E vem de novo, vem de novo Sônico. Da parte mais alta, vai voar, vai voar o mascarado, Sônico, não. Vem. Caiu nos joelhos do V9. E os joelhos do V8. V8 pega Sônico. Sentiu o golpe Sônico. Aí agora sentiu o golpe Sônico. E vem de novo. Vai tentar fechar. Um, dois, três, um, e de novo, cara. V8 teve seu primeiro reinado com um grande cinturão, porém ele não durou muito tempo. Meses após ganhá-lo, o V8 foi obrigado a abdicar de seu cinturão, porque ele estava de malas prontas rumo ao WWE. Lá, se tornou parte do NXT, sob o nome de Cesar Bononi. E enfrentou lutadores como Adam Cole, Andrade e Aleister Black. Além de ser eleito Future Star of the Year da NXT em 2017. Com o cinturão vago pela primeira vez desde a sua criação, a BWF organizou um torneio para decidir o novo campeão. Esse torneio aconteceu no clube da Vila Maria e a final foi entre dois rivais de longa data. Max Miller e Rurik Jr., que na época era conhecido como Beto o Anjo Loiro. O Beto pegou ali, o Beto pegou ali, e olha o Beto, pegou assim. O Beto pegou ali, e olha o Beto! O jogador consegue puxar, é uma tortura, porque ele tem que continuar com o combate de pressão desse jeito. Diga isso, cara. E aí, o jogador se levante. Ele joga o jogador se levante. O jogador está jogando o jogador, mas ele está com o braço de direita. Caralhinha do braço, vai com o braço. Braço, braço, braço. Vai, vai, vai. Será que vai ser da projeira? Será que vai ser da projeira? Será que vai ser da projeira? Vem agora, não me pego do meu lado. Vai ser da projeira, vai com o braço de sua alma, pois vai ser da projeira. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Vem de novo, tem que dar projeira, vai ser da projeira do final. Vem agora! Olha o chute ali, ser pego. Vem pra cima desse mundo. E agora o crio, agora o crio, 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 no território do governo. Vai, 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 vai. Vem, vai, vai, vai. Vem, vai, 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 vai. E hoje vamos fazer onde vai ser da projeira,Fi Tocca, do jogo do jogo da memoria e dentro do adrenalina. Vem, vai, vai essa forto de uma, e depois vamos pra experiencing azlichio com a nela no dia. Vem, vai! Dai, vai. vil, vai! Vem, vai, vai. Vi, vai, vai, vai. Vi, vai, vai. Vi tarde agora, vai. Max Miller foi coroado novo campeão do Rei do Ring E esse foi o seu primeiro título individual da carreira O bicho bruto carregou o cinturão pelo resto do ano Defendendo o título contra os principais lutadores da BWF Até que no final de 2016 ele conheceu o que viria a ser o seu adversário mais difícil A então jovem promessa da BWF, recém-chegado da divisão de rookies, Ace Eles tiveram uma rivalidade que o levou para a noite dos campeões Onde Max defendeu seu cinturão após um final controverso Porém, alguns meses depois, no Anime Friends de 2017 Ace recebeu mais uma chance ao cinturão Estamos acompanhando a decisão do Rei do Ring Max Miller votou o campeão Botando o cinturão em jogo contra Ace Esse aí, ó Que tá de prata Prateado ali, o cinza prateado, né Contra todo de preto e verde o Max Miller Opa! Ace conseguiu, hein Tirando forças do além, conseguiu acertar o pé ali Pode ser um bom momento pro Ace Vamos, garoto! Vai subindo, aproveita enquanto você tem tempo A galera vai incentivando também o Ace Vai tentar ficar perto novamente do cinturão do Rei do Ring Vamos ver se consegue, opa! Max Miller ali levantou Caiu mal em cima Em cima ali da corrente do Ring E agora o Max não Aí já é perigoso, hein Max Miller subiu ali, o que vai fazer o Max? Pra cima do desafiante! Consegue se levantar o Ace Oito Vai ter que chegar nas cordas pra levantar Nove Nada disso Dez Contagem, um a um O juiz determinando um a um na contagem Porque nenhum dos dois respondeu Geralmente o combate terminaria sem vencedor Mas é o melhor de três Na parte mais alta do Ring Ace Vem da terceira, não Errou ali Opa! Max Miller Pra pegar e acabar de vez com o Ace Cai o Ace ali Pode sair campeão novamente Max, não Dois segundos apenas Eu não sei da onde o Ace busca força pra levantar Eu sinceramente não sei Max Miller vai tentar de novo Vem do Max Pro seu golpe de misericórdia Pra acabar com o Ace Depois desse pilão O Ace não caiu não O Ace tá levantando ali O Ace tá levantando ali fora de si meu amigo Muitos lutadores apagariam depois desse pilão O Ace vem pra devolver agora quem sabe Pra cima do Max Miller Ace pra fechar Um, dois, três O Ace é fim de luta É fim de luta E o vencedor E o novo rei do ringue Ace Se tornar rei do ringue foi um marco muito significativo na carreira do Ace Não só ele se tornou o campeão mais jovem da história do título aos 21 anos de idade Como ele se firmou na divisão dos profissionais Mostrando que a primeira geração de rookies da BWF era de fato o futuro da empresa Porém, infelizmente seu reinado não foi muito longo Já que ele sofreu uma lesão no punho Que o afastou da BWF por alguns meses Deixando o sintron vago No próximo bloco você confere o futuro da coroa que ficou sem o seu rei O BWF tela que é de especial Rei do ringue volta em instantes No meio dos caos da realidade Tá faltando consciência, soltando vaidade No segundo bloco excede o beijo da revolução E estamos de volta com o BWF Telecatch especial E como eu falei no último bloco O então campeão Ace foi obrigado a abdicar do seu cinturão Na falta do campeão A BWF organizou um quadrangular para decidir o novo campeão Nas semifinais Deathrider derrotou Tubarão Negro E o Infernal Toko derrotou Big Boy Os dois vencedores se enfrentaram na final Que ocorreu na 14ª edição do BWF em house É, você vai acampanhando aí a situação O cinturão do rei do ringue Por enquanto nas mãos do Toko O powerbomb ali do Toko Ele pega, levanta de novo Levanta de novo e manda outro powerbomb Vem o Toko O que ele vai fazer? Vai levantar uma terceira vez Vem na terceira vez ali Se segura Deathrider Pra não cair tesoura pra cima dele Tocou pra fora do ringue De surpresa Deathrider conseguiu reagir E agora ele se segura pra não cair ali também Que tá difícil pra ele Opa, que cai nada Que cai nada Vem pra terceira corda Se equilibra Vai um cheio pra cima do Toko O Toko tá caído ali É difícil pra ele Já tá tendo dificuldade de mover a perna Vai sendo erguido pelo Deathrider Vai tentar o Pedigree Saiu ali o Toko Vem na joelhada Pedigree Não Não é Pedigree não Escapou ali o Deathrider Conseguiu puxar no balão Vem pro chute Na linha de cintura Vai tentar de novo o Pedigree Encaixou ali ó Debaixo das pernas Pra puxar Fez arremesso por cima Mas não Larga ali Deathrider Toko puxa pela cabeça Toma a distância Deathrider Passou pelo Close Line Consiga o Ali Shokeslam Toko Não Escapa na hora Deathrider Vai por trás Pra chave E agora? E agora Toko? E agora Toko? Toko tá preso Toko tá preso Tá travado Levanta 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 Vem pro Piledriver Na posição do pilão Ele consegue Pra cima do Deathrider Pro Juiz Conta um Dois Três Fim de luta E o novo campeão Do Rei do Ring Toko O Infernal Ace se recuperou Antes do que todos imaginavam Voltou com uma nova atitude E reivindicou Seu cinturão Sendo assim Esse primeiro reinado do Toko Na prática nunca existiu Porém Esse retorno deu início A maior rivalidade da WWF em 2018 Pra ter mais uma chance pelo cinturão Toko viu como solução Ganhar o Maremoto Foi exatamente o que ele fez Entrando no número 18 Toko eliminou por último Seu grande rival Ace Para se tornar o campeão Do Maremoto de 2018 A rivalidade só cresceu A partir daí Até que finalmente Toko anunciou Quando ele ia usar seu privilégio Na noite dos campeões 2 Onde ele desafiou o Ace Pelo título de Rei do Ring Em uma luta de contagem Em qualquer lugar Aproveitar isso O que vai fazer com o Ace ali Está porando ali A mesinha ele está Tramando alguma coisa A galera já se afastou Mas o Ace Acha que é o Ace Lindo, lindo, lindo Olha o Tô Lindo Olha o Tô Lindo A galera vê o Delírio O Tô Lindo O Tô Lindo O Tô Lindo O Tô Lindo Fantástico O Ace Abriu a contagem Quase Quase com o Ace Lindo a essa Gostou, Belinda? Só de ver já dói Só de ver já dói Mas o que mais você quer Tô com o Tô Lindo Pelo amor de Deus Que bofim do Mago Pelo amor de Deus Olha Ele não desiste Português Ele vai enxacar ele aqui no gole Olha o que ele está fazendo Olha o que ele está fazendo Ele enxacou o cara aqui Olha Ele vai subindo da parte Da Zé Berling Em uma distância De 5 metros e meio Ele vai tentar pegar De Marte a Chufa E trap do Ace Pra fechar Ele quer mais Ele quer mais Vai pra terceira corda Ace Doando pra cima do topo Tchabando Pra fechar Agora É agora Tchabato 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 A galera aqui do Brasil Não está acostumada Com o Tchabatariu Desse jeito E agora o Tchabato Levanta ele de cavalinho Levanta ele Na parte mais alta do ringue Tchabato 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 É 1 a 2 É 3 Acabou Ele é Rebido De Tchabato E o vencedor E Novo campeão Do rei do ringue Tchabato O Li Pernau O dia 15 de dezembro De 2018 Está marcado na luta livre nacional Com o dia em que Toco e Ace Entraram pra história Eu acho que é possível afirmar Que eles protagonizaram uma luta Que nenhum fã vai se esquecer A partir daí Toco carregou seu cinturão Por mais de um ano Valorizando o título Com grandes lutas Incluindo uma Em que ele esteve Frente a frente Com o campeão brasileiro Max Miller Mas Paralelamente ao seu reinado Uma nova estrela Estava em ascensão Na BWF Se tem alguém na Brazilian Wrestling Federation Que sempre causa reações mistas Esse alguém é Matz Alves Odiado por uns Amado por muitos É inegável O impacto que Matz Teve na BWF Desde a sua estreia Após uma passagem rápida Pela divisão de rookies Matz subiu para a divisão Dos profissionais Carregando consigo Uma legião de fãs Na internet Ele conquistou o cinturão De duplas Ao lado do aniquilador Dante E mais pra frente Teve seu primeiro título individual O BWF Internet Porém Seu reinado durou Cerca de 5 minutos Antes de perder o cinturão Para o então campeão Da Copa Anime Friends Rafa Luque Isso gerou um grande movimento Na internet Os fãs que acompanhavam Semanalmente a BWF No Youtube Deixaram bem claro Que queriam ver Matz Alves Tendo mais uma chance De ser campeão Isso culminou Na noite dos campeões 3 Onde ele enfrentou O campeão rei do ringue Toco Depois de quase Um ano de rivalidade Ele vai se arrastando Vai se levantando Vai sendo pego novamente Por trás ali Ele vem na cotovenada Tenta sair dali Olha Será? E o Matz ainda vai resistindo Mas essa pegou ali No rosto dele Ai, 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 ai Olha essa agora Olha essa Olha o Toco O que vai fazer Tá tentando uma roda gigante Mas o Matz Os dois não Os dois estão tentando O mesmo golpe É uma roda gigante O Matz conseguiu Uma roda gigante Conseguiu jogar De uma maneira Violenta Agora o Toco Com as costas do tablado Mas o Matz Tá exausto De mal consegue Ficar em pé Os dois estão exaustos JP Os dois estão exaustos O meu medo É o Toco Porque o Toco É um cara imprevisível É um lutador Que tira forças A gente não sabe Da hora Olha isso Meu Deus Olha o Matz Meu Deus Nossa O Jamasson Franks Na marra Eu olhei direitinho A cara do Toco Aqui ele virou os olhos Eu acho que não sai dessa Bob Saiu Só dois Não acredito Dois e meio Nem o Matz acreditou Renato Olha lá Olha lá Tá vendo aí você que tem em casa Olha aí Aquelas sequências de tapas Ali no peito De mão aberta Machuca Machuca mesmo O Matz falou que não vai não O Toco tentando puxar ele Ele não vai Ele se agarra nas cordas Fala daqui eu não saio Olha lá Tentou Tentou O Toco deu mole Olha lá Olha o geratório Que ele dá Olha o pontapé na cara E agora Agora pode ser Bob Ele vai subir de novo O Toco sentiu Renato O Toco sentiu Renato O Toco sentiu Vai se levantar Será que ele sai daí Que isso Que que é isso Ele foi Renato De novo não Olha o Matz Mais uma vez não Ele vai se jogando Se virando Eu tenho medo disso Eu tenho medo disso Matz Olha lá o Matz agora Olha isso Fantástico Um Um O Toco não esperou No um O que que foi O Toco O que aconteceu O Toco saiu no um O Loco Não conseguiu segurar o Matz Olha isso Olha isso Agora O Mestre está Que está nas cordas Colocou o pé nas cordas Olha Deu muita sorte Agora o Matz Olha lá Pegou agora O pé nas cordas Agora Matz Será Isso Foi jogado Esprimido Agora o Inferno Toco Foi exprimido Ali o Inferno Toco Olha o Matz Ele vai tentar De novo Pular lá Na terceira Quarta Mais uma vez Ele está indo Para a terceira Será que Dessa vez vai Mais um Splash No Toco Ele vai para a voltagem Um Não Mas o que foi isso Olha ele Está a pé da vida E dando pacadas De mal pecado Agora Ele quer nocautear Ele não se conforme Agora eu quero ver Ele está enfurecido Ele subiu de novo E o Toco Está ali de calçou Na mão Ele vai para o lado De novo Mais um Um Dois Três Acabou Torino O combate O atual Campeão Toco Perde Para o Matz Alves Perde O cinturão Cinturão Esse E todo mundo Corre atrás Apesar de não ser Considerado o principal Título da empresa O Rei do Ring Está sem dúvidas No coração dos fãs Por proporcionar Lutas inesquecíveis E roubar a cena Constantemente Nos shows da BWF Atualmente O Matz Alves É o detentor do título Porém Nunca se sabe Quem vai ser O próximo lutador A chegar à realeza E poder ser chamado De Rei do Ring É isso aí Chegamos ao final De mais um programa Espero que vocês Tenham gostado Estamos trabalhando Preparando programas Inéditos Para vocês poderem Ficar em casa E assistir Uma boa programação E acompanhar A Luta Livre Nacional Um forte abraço E fiquem com Deus A Luta Livre Nacional A Luta Livre Nacional A Luta Livre Nacional A Luta Livre Nacional A Luta Livre Nacional